E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o like ativo, sininho em rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí pessoal, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí pessoal, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí pessoal, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na coma? Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora, amigão, levanta e anda Cenas lamentáveis Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória Ah, o cara fala Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazeram todo o MC que ru da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu mano, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente? Continua cantando monstro Até perceber o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tissu Todo mundo melou meu livro Mas todos os notários guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Ah, só que rimando você não é eficaz Essa Tissu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Da meu brinquedo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ou piada? Na humildade eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo, ele é Flamengo Mas em São Paulo cê vira corintiano Hein? Não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Aham, só que rimando meu mano aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo Elvin Negro É desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito Bate palma aí, família Aqui eu tô vendo o Doutor, você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos os Luzão até vários anime Só que nada é verdade, eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul Bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza Tá de Stone de longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco E o Zulusão era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua seção E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você, vacilão Yeah, yeah Não pedi permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a seção Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem É o que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora Enfim na final te peitando É, é, não tem um problema mas meu aliado E quando eu parei eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Ah, não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado Uou Yeah MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás tudo bem sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vão fazer o que cê não faz Verso cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo Ha! E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Ha! Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha nem ninguém Diz eu sei tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o espírito santo é casa Já que você veio de pertinho melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Ha! Tipo vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou, se apanhou Eu sou Goku toma uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei! Não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Ha! Eu não to entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ha! Ele tá pensando que é o Buzz então poder Vai se fuder você é um boneco Yeah! Oh! 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 Soldier! Cê não entende? Ah! É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Então rapaziada Esse aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal RimaSuloHD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Ative o sininho Se inscreva no canal Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Que você mais gosta do canal rapaziada Tamo junto É nóis falou RimaSuloHDQ